Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Vocês sempre me perguntam como que eu faço a encomenda das minhas placas de circuito impresso na PCBWay. Por isso hoje eu reservei esse vídeo só para mostrar para vocês passo a passo como que eu faço essa encomenda. O que significa cada parâmetro, como que eu encomendo as minhas placas, o que é por padrão, como que eu escolho determinado acabamento, determinado parâmetro ali. Eu sei que pode ser um pouquinho confuso no começo, mas conforme vai passando aí os teus projetos, tu vai vendo que muita coisa é padronizada e muita coisa tu não precisa se preocupar tanto assim. A não ser, claro, que o teu projeto seja algo muito específico para um determinado contexto. Então hoje eu vou te mostrar que isso é muito mais fácil do que parece e vou mostrar como que eu fiz a encomenda de uma placa de circuito impresso que eu já tenho aqui, que é um projeto que vocês já conhecem, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Então vamos lá ver como que eu faço a encomenda das minhas placas de circuito impresso na PCBWay. E para fazer a encomenda da sua placa de circuito impresso, tudo começa aqui, no software de desenvolvimento de placas de circuito impresso da sua preferência. Por aqui eu estou utilizando o Altium Designer, inclusive tem uma licença free para estudantes que eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu gosto muito desse software e é o que eu recomendo para vocês desenvolverem as placas de vocês. E aqui no software de desenvolvimento a gente vai gerar um arquivo chamado arquivo Gerber. Olha só, o que é o arquivo Gerber? E essa é uma pílula do conhecimento que eu vou te passar agora e que eu demorei bastante para entender. O arquivo Gerber é um arquivo que possui todas as camadas da sua placa de circuito impresso. Ele vai conter cada um dos elementos que compõem a sua placa de circuito impresso. Olha só, aqui eu estou no software de desenvolvimento, eu estou tirando e colocando as camadas aqui para vocês verem, para que vocês tenham uma noção, assim, o que compõe ali dentro desse arquivo. Esse arquivo vai descrever nos mínimos detalhes o que é, por exemplo, a borda da tua placa, quais são os desenhos que tem, quais são as letras, imagens, gravuras, posições de componentes eletrônicos. Esse é um arquivo bem completo, mas ele não é um arquivo que tu precisa se preocupar em montar ele, assim, ao extremo, porque esse arquivo, ele é gerado pelo próprio software de desenvolvimento da placa de circuito impresso. Então, o Outwin Designer, por exemplo, assim que eu finalizo toda a descrição do meu projeto, eu consigo extrair esse arquivo e daí vem um momento importante, é importante que quando tu for extrair o arquivo, tu dê aquela checada, se dentro desse arquivo ali realmente está compondo todas as camadas que tu desenhou, todos os itens, né? Então, a camada de escritas no top, no bottom, se a camada do outline da tua placa realmente está referente ali ao que tu desenhou. Então, tu consegue dar uma inspecionada diretamente dentro do Outwin, por exemplo, o que está compondo cada um desses arquivos, mas esse arquivo, ele é um zip, ele é um zipzinho que vai ser gerado pelo próprio Outwin, pelo próprio software que tu está utilizando, e que esse zip, esse conjunto de informações, é o que tu vai passar lá para a PCBWay, para que tu possa fazer tanto a cotação da tua placa de circuito impresso, quanto a fabricação. E tu não precisa se preocupar, porque passando esse arquivo lá para a PCBWay, nesse arquivo vai contendo os mínimos detalhes o que cada máquina lá da PCBWay vai fazer para trazer a tua placa de circuito impresso à vida, exatamente como tu projetou, beleza? Com o arquivo Gerber gerado, a gente agora sim pode vir aqui na página da PCBWay para fazer a nossa cotação e encomendar a nossa placa de circuito impresso. Para fazer isso, a gente vem aqui nesse botão chamado PCB Instant Quote, tá vendo? Aqui já vai aparecer uma série de opções, caso tu queira fazer uma simulação, entender um pouquinho melhor como que funcionam as placas de circuito impresso, o que tem em cada camada, mas eu recomendo você vir aqui em Quick Order PCB, tá vendo? Esse botãozinho aqui vai habilitar essa opção de tu fazer o upload do teu arquivo Gerber já para o site da PCBWay, para que muitas das informações da tua placa de circuito impresso sejam automaticamente já preenchidas aqui no momento da tua cotação. Dessa forma, vai facilitar bastante, vai deixar o preço cada vez mais preciso ali para a tua cotação, tá bom? Então, eu vou vir aqui em Add Gerber File e eu peguei aqui, então, o arquivo Gerber que eu gerei lá no Altium Designer do meu projeto de placa de circuito impresso. Então, eu vou abrir aqui, ele vai carregar e agora vocês vão ver, ó, que alguns parâmetros já vão ser automaticamente preenchidos para mim, isso vai me facilitar bastante na hora da cotação. Olha só, agora sim, eu tenho aqui, por exemplo, o tamanho da minha PCB já automaticamente preenchido, eu não preciso ficar fazendo uma estimativa, ele pegou exatamente o que está do arquivo e colocou aqui. O que também é bem interessante, já que, assim, eu posso até dar uma olhadinha se realmente eu fiz as coisas na dimensão correta, né, quase como um duplo check aqui. E vamos passar rapidinho, por cada um desses parâmetros, eu vou apresentar para vocês o que eu costumo mexer e o que eu costumo deixar como padrão, para que vocês possam usar como modelo também para a cotação de vocês. Aqui em cima, ó, quando eu faço o pedido de não placas separadas, eu faço a encomenda de painéis, como, por exemplo, o painel dos eletroblocks, eu venho aqui em Painel by Customer. Normalmente, eu gosto de montar o meu próprio painel para que as placas venham exatamente como eu desejo, mas a gente também pode pedir para que a PCB Way monte esse painel para a gente, né. Nesse caso aqui, essa placa que eu estou fazendo, eu vou encomendar single pieces, né, então as plaquinhas separadas. E caso fosse um painel também, eu posso descrever aqui quantos designs tem diferente nesse painel. E já dando uma dica para vocês, se vocês encomendarem um painel com designs diferentes, claramente o valor, ele vai ficar um pouquinho maior, né. Então é interessante, normalmente, para ter um bom custo-benefício, é se tu for pedir uma boa quantidade de placas com designs diferentes, vale a pena. Ou é interessante também tu colocar o mesmo design disposto diversas vezes, né, copiado no mesmo painel, para que tu tenha um volume legal de produção e produza mais placas, né. Vai vendo aí o custo-benefício, vai fazendo alguns testes aí, algumas cotações para ver o que fica melhor para ti. Aqui, então, é o tamanho da nossa placa de circuito e a quantidade. Uma diquinha agora que eu quero dar para vocês, que é bem bacana, é que se vocês pedirem 10 unidades da placa de circuito impresso de vocês, ela vai sair o mesmo valor do que 5 unidades. Então, às vezes, vale bem a pena vocês aumentarem essa quantidade de protótipos. A PCB Way tem essa promoção que eu gosto bastante. Normalmente, quando eu vou fazer protótipos, testes de placas, ou às vezes é um projeto, assim, que eu só estou fazendo para brincar, para testar um novo acabamento, eu peço nessas 10 unidades, que é bem legal, assim, essa promoção. As camadas, normalmente a gente faz placas de duas camadas, mas aqui vocês podem colocar as outras camadas, né, e preencher também o que significa cada uma delas. Normalmente, aqui as placas são de duas camadas, top e bottom. Eu coloco o VCC em uma delas, o GND em outra. Normalmente, os meus projetos são assim e esse também é o padrão. O material vocês podem escolher em RF4, que é a fibra de vidro ou alumínio. E esse FR4TG, normalmente, eu já deixo aqui, foi recomendado por padrão aqui. O thickness é a espessura da sua placa de circuito impresso. Por padrão, muitas placas de circuito impresso vêm com esse acabamento aqui, de 1.6. E eu já fiz algumas placas em 1.0, que eu acho, assim, que dá um acabamento muito refinado à placa de circuito impresso. Ela fica mais fininha, assim, fica bem bonita mesmo. Para vocês terem uma noção, o Raspberry Pi Pico, por exemplo, utiliza 1.0 ao invés de 1.6. Então, é a espessura da placa, né? Vamos deixar aqui em 1.6, que é o padrão, mas percebam aqui em cima na nossa cotação, que 1.6 ou 1 não muda o valor da placa de circuito impresso. Vamos deixar aqui 1.6. Agora, esses dois parâmetros aqui, eles são os espaçamentos, tanto dos pads dos componentes eletrônicos, quanto das suas vias. Eu recomendo que, caso o seu projeto não for super robusto, que vocês mantenham esse padrão aqui no momento do desenvolvimento do projeto. Esses daqui são parâmetros que são preenchidos automaticamente a partir do seu arquivo Gerber, mas eu recomendo que tu dê uma olhadinha se realmente esses dois parâmetros estão aqui no padrão, porque isso vai fazer com que a tua placa fique mais barata. Se vocês mudarem esses padrões aqui, provavelmente a placa de vocês vai ter um custo extra. E, como eu sei que para a maior parte dos projetos isso não faz muita diferença, te recomendo já dar uma olhadinha se realmente o track spacing ficou em 6 milímetros, desculpa, 6 milímetros, e se a espessura do furo das tuas vias está maior, né? Igual ou maior do que 3 milímetros, tá bom? Agora vamos para a Solder Mask. A Solder Mask é muito interessante porque ela vai ditar qual é a cor da nossa placa de circuito impresso, o que a gente vai ver ali de maior área quando a gente ter a nossa placa de circuito impresso nas nossas mãos. Diquinha legal, olha só. Algumas cores elas são mais caras do que outras. Então, ó, verde continua o mesmo padrão ainda na promoção, a vermelha, a amarela, azul, branco e preto. Todas essas cores aqui são cores padrões, tu pode modificar essas cores e nenhuma delas vai trazer um valor a mais ou a menos na tua placa de circuito impresso. Agora, a roxa vai ter um custo maior, a preta mate que é maravilhosa, gente. Eu tenho uma placa nesse acabamento e eu acho sensacional. Ela tem sim, né, um valor agregado. O matte green. E o que é mais interessante é nenhuma cor. Eu tenho muito interesse em fazer uma placa de circuito impresso com a solder mask em nenhuma cor, só pra testar, assim, pra ver como é que é esse acabamento e ver se a placa vai ficar numa fibra de vidro, se vai parecer, assim, quase como as veias, assim, cada uma das trilhas. Eu tenho muito interesse em fazer e eu pretendo pedir em breve uma placa com esse acabamento. Se vocês já pediram, já viram a placa, por favor, compartilhem comigo, né? Eu acho que esse acabamento aqui é bem legal e ele também, tô vendo aqui, ó, que ele não agrega o valor maior na nossa placa de circuito impresso. A silk screen, ela vai ser a cor das escritas na nossa placa de circuito impresso. Muitas vezes vocês veem aí as minhas placas com desenhos, com escritas, com artes, e eu faço uma brincadeira entre a solder mask e a silk screen. Então, a silk screen vai ser gravada por cima da solder mask, que tenham sempre isso em mente, né? Então, a placa de circuito impresso, eu não posso escolher várias cores, vai ser sempre uma brincadeira entre solder mask e silk screen. Silk screen, letras, desenhos, escritas, solder mask, a cor da placa de circuito impresso mesmo. O surface finish, ele é o acabamento dos pads dos componentes eletrônicos, então, você pode pedir aqui o estanhamento normal, o estanhamento sem chumbo, esses acabamentos em ouro, e sim, gente, é ouro mesmo, é muito bacana, eu fiz uma placa de circuito impresso, aquela do brinco, que eu já apresentei em um vídeo para vocês, a primeira versão eu fiz com acabamento em ouro, é muito bacana mesmo, é bem bonito, e algumas placas de circuito impresso, por conta do ambiente onde elas vão estar posicionadas, vai precisar ter esse acabamento em ouro, e temos aqui, apenas no cobre, e esse OSP, que sinceramente eu não sei muito bem que acabamento que é esse, nunca pedi uma placa com esse acabamento, então, fica aí na dúvida também, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários para mim. Esse daqui é o acabamento de vias, também é uma informação que ela vem diretamente do arquivo Gerber, de acordo com como que tu posicionou as vias, se tu tampou elas, se tu não tampou, então, esse acabamento, ele vem aqui no arquivo, e agora a gente está quase acabando, vamos para o Finish Copper, que é a espessura do cobre, normalmente a gente coloca em uma onça, mas dependendo aí do projeto, da especificação do teu projeto, talvez tu precise mais, talvez tu precise menos, o padrão é uma onça, então, se tu está fazendo placas para um desenvolvimento normal, comum, normalmente tu vai utilizar uma onça, não precisa se preocupar muito com isso, e agora nós temos alguns opcionais aqui, você pode pedir para a PCBWay não colocar o número de série da sua placa de circuito impresso, mas, também pode definir aqui nos comentários, qual que é o número de série, alguma marcação específica, para que eles identifiquem a placa, e, tem um valor adicional, por esse trabalho extra, da tua placa, está lá sendo manipulada, de uma maneira catalogada, que não vai ser, tipo, visível ali na tua placa, qual é a ordem dela, nós também temos as opções de UL Marking, que esse daqui, sendo bem sincero, eu nunca utilizei, e nós também temos a opção, do Half Cutting, que quando a gente faz um corte, na beirinha da placa de circuito impresso, a gente pode pedir, para as camadas ali, serem conectadas, ter um banho ali, de material condutivo, no caso, normalmente a gente faz, com estranhamento, que é o mesmo Surface Finish, que ele fique coberto ali, na beirinha das placas, também é, uma questão bem específica, do teu projeto, normalmente eu não marco, porque normalmente eu não utilizo, esse acabamento, e finalizado esse processo, eu vou voltar aqui, para as opções, padrões, que eu normalmente, eu peço as minhas placas, de circuito impresso, vou colocar aqui bem, o acabamento que eu utilizei, nessa placa natalina, que foi a placa vermelha, aqui em cima, eu já vou conseguir ver, uma estimativa, de quanto que vai ficar, a minha placa de circuito impresso, se você tiver, a necessidade, de encomendar um extensio, para essa placa, ou de encomendar, o serviço de assembly, você pode, adicionar, essas duas opções, e preencher ali, a cojagem de componentes, preencher, como que funciona, normalmente a gente, acaba pedindo a placa crua, principalmente para pequenos projetos, para teste, protótipos, então eu vou deixar, dessa forma aqui, que foi a forma, com que eu pedi, essa placa de circuito impresso, em específico, clicando aqui, em calcular, agora eu já vou ter, a opção final, mas ele já foi atualizando, ali conforme, eu fui pedindo, e, tenho a minha placa, de circuito impresso, que eu posso salvar, aqui no meu carrinho, de compras, e aqui aparece, então, a minha placa de circuito impresso, no meu carrinho, eu posso pedir, para fazer, a encomenda já, e eles vão analisar, eu vou receber, um e-mail aqui, dizendo se eu já posso, fazer o pagamento dela, ou se ela já está tudo ok, para mim começar a fabricação, e após o processo de pagamento, vocês vão perceber, que a PCBWay, vai mandar diversos e-mails, às vezes com dúvidas, da sua placa de circuito impresso, se você precisa atualizar, algum arquivo, eles têm um atendimento, muito próximo ao cliente, o que é muito bacana, assim, eu já tive experiências, em pedir placas de circuito impresso, em outros lugares, e eu gosto muito, do atendimento da PCBWay, eu gosto da maneira, com que eu me sinto, assim, amparada, sabe, toda vez que eu tive, alguma dúvida, por exemplo, pedir fotos do processo, pedir foto da minha placa, para eu ter certeza, se estava certo, pedir foto dos arquivos, que eles receberam, porque principalmente, quando a gente vai pedindo, pela primeira vez, uma placa de circuito impresso, quando é nosso primeiro projeto, a gente tem muita, ansiedade, e também, às vezes, a gente fica meio inseguro, né, será que eu fiz os arquivos corretos, será que eles receberam os arquivos corretos, será que não vai chegar uma coisa, muito fora do comum, na minha casa, mas não, eu fui tirando essas dúvidas, eles são bem atenciosos, eles vão mandando as informações, que a gente precisa, para se sentir segura, assim, com essa encomenda, então, foi sempre, muito bacana, assim, esse contato. Agora, eu queria passar para vocês, também, algumas diquinhas extras, eu sei, que como a gente está aqui no Brasil, a gente tem muita dúvida, e muito medo, por conta do frete, né, então, eu vou te contar aqui, como que normalmente, eu faço essa encomenda. Primeiro, se eu tenho urgência, para receber essa placa de circuito impresso, eu sempre pego ali, o serviço da FedEx, ou da DHL, mas é muito importante, que para que tu não tenha, é, ruídos ali, nesse, nessa comunicação, nesses valores, que a FedEx entenda certinho, o que que é produto, o que que é frete, que tu faça também, o pagamento correto, dessa importação, que tu vai fazer, porque, a gente está fazendo, uma compra internacional, não é igual, fazer uma compra, em um site brasileiro, né, não é um produto nacional, vai ser de fato, uma importação, então, para que tu faça isso, da maneira correta, o que eu te recomendo, é que tu faça a compra, na PCBWay, e que tu, especifique, que você, vai cuidar, dessa, desse processo, de retirar a encomenda lá, e você mesmo, vai ligar para a FedEx, e vai encomendar, esse serviço, de retirar, a sua encomenda lá, vai cotar, esse serviço, e vai verificar, junto com a FedEx, você vai perguntar, lá para o atendente, como que funciona, o cálculo dos impostos, para essa sua mercadoria, vai pedir para fazer, uma simulação, e vai, entrar de fato, nesse universo, não existem, formas milagrosas, de fazer uma importação, isso não é, específico, para uma compra, na PCBWay, toda compra, que tu vai fazer, fora do Brasil, tu sempre precisa, se preocupar bastante, se tu está trazendo, isso da maneira correta, se tu está sabendo, o que que compõe, esse produto, os fretes, os impostos, todos os serviços, ali, que compõem, essa tua compra, internacional, então eu te recomendo, ir atrás, entender certinho, como que isso funciona, se não for, pela FedEx, ou pela DHL, verifique ali, o serviço de frete, normalmente, eles entram ali, na rota dos correios, do Brasil, e esse serviço, ele é um pouquinho, incógnita para mim, teve algumas vezes, que eu já fui taxada, teve algumas vezes, que eu não fui taxada, e eu não entendo, muito bem, como que ele funciona, então, eu te recomendo também, ir bem atrás, entender como que funciona, esse processo, caso, tu esteja tentando, fazer essa encomenda, e de novo, né gente, não tem magia, uma compra internacional, ela sempre é um pouquinho, burocrática, para a gente aqui no Brasil, então, o que eu recomendo é, colete essas informações, principalmente, junto a empresa, que tu vai fazer, esse recebimento, de mercadorias, para que tu não tenha, surpresas inesperadas, ou que o projeto, saia fora do teu orçamento, do teu escopo, não vai ser um bicho, de sete cabeças, mas é algo, que tu precisa se preocupar, que tu precisa, estar atento, principalmente, se o teu orçamento, para esse projeto, ele está, está pequeno, beleza, então assim, dá uma olhada ali, em como tudo funciona, e se garanta com esse conteúdo, tá bom, porque, de verdade, eu já fiz algumas encomendas, eu já comprei bastante placa, na PCBWay, e, normalmente, eu faço dessa forma, eu ligo para a FedEx, para a minha encomenda, faço toda a simulação, tento entender tudo, o que vai acontecer, e daí verifico, ah, beleza, vai valer a pena, não vai valer a pena, e daí, eu mesma, contrato esse frete, eu fico, cuidando desse frete, porque, outras vezes, que eu fiz a compra, diretamente, do frete, já, dentro do site da PCBWay, pedi para que eles me enviarem, quando chegou na FedEx do Brasil, eles não conseguiram pegar, as informações corretas, o que era frete, o que era produto, fizeram uma lambança, ali na cotação, e os meus impostos, ficaram muito mais caros, então, eu te recomendo, a tomar bastante cuidado, ali, nesse processo, para que tu tenha, as suas placas em mãos, da melhor maneira possível, beleza? E é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado, a entender um pouquinho melhor, como que funciona, esse processo de encomenda, de uma placa de circuito impresso, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar, com vocês, sobre esse assunto, e ajudar vocês também, nesse encomenda, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, e tchau!